Sejam bem-vindos a mais episódios da nossa série Reino dos Dragões! E hoje eu tô aqui com o Alex e com o Gu, porque hoje estamos aqui, gente, sim, no penúltimo episódio da nossa série de Reino dos Dragões. Penúltimo episódio. Mas já? Mas já, gente, sim. Infelizmente, estamos aqui no penúltimo, né? A gente já fez a maioria das coisas que a gente queria fazer aqui no mapa, entendeu? Então, a gente tá aqui no penúltimo episódio. Então amanhã será o último episódio onde a gente vai fazer uma data averiguada aqui no mapa inteiro, mostra todos os dragões que a gente conseguiu até hoje, belezinha? Mas, enfim, Gu e Alex, vocês estão prontos? Porque hoje iremos fazer mais um dragão híbrido, meus queridos. Mais um dragão híbrido. Sim! Então será? Iremos fazer mais um dragão híbrido, que é o dragão híbrido do Fúria da Noite, né? O último Fúria da Noite que a gente tinha esquecido de mostrar. Sabia disso? Existe mais um? Caraca! O Fúria da Noite meio que Deus, vamos dizer assim. Nossa, o Fúria da Noite tem um monte, né? Sim, o Fúria da Noite tem vários. Então é um God Fury? É tipo um God Fury, vamos dizer assim, né? Porque ele é muito bonito, ele parece ser um deus angelical, entendeu? Mas, enfim, pra quem não viu, a gente fez um vídeo de todas as formas do Fúria da Noite, né, meus queridos? E, mano, lá tem um Fúria da Noite de fogo, de água, de planta, sombrio e o normal, né? Mas hoje iremos mostrar um dragão híbrido, né, do Fúria da Noite, né? Que a gente tem aqui. A gente foi e pegou o Storm Falcon Egg, né? Que é esse dragão que a gente vai usar de híbrido com o Fúria da Noite. A gente tem aqui o DNA de Fúria da Noite que a gente fez há muitos episódios atrás, entendeu? Porque eu pensei que dava pra fazer um ovo de Fúria da Noite com esse DNA, mas não dava. Então ele ficou guardado por esse tempo e a gente vai utilizar agora. E a gente vai pegar o DNA do Storm Falcon também, né? E pra isso a gente tem que fazer até o level 100. Então eu fiz aqui bastante dragão treat pra gente utilizar nele e fazer esse híbrido, entendeu? Então vamos ver o Storm Falcon. Você fez o dragão treat, Pedro? É, você, eu e Alex, né? Pera, você fez, Pedro? Aham, eu fiz. Alex, ele falou que fez. Tá bom, tá bom. Vamos ver aqui o Storm Falcon, beleza? Vamos lá, então, vai. Se for menino, menino, a gente escolhe o nome depois. Ele tem meio que uma aparência de Deus, né? Olha o ovinho dele, como que ele é bonito. Ó, o foco é todo brilhantinho aí, pô. É, então, é muito bonitinho. Ó, ele é um macho. O que a gente pode colocar? Zeus? Ô, bom. Zeus. Vamos colocar Zeus, vamos colocar Zeus. A gente já tem o Thor, né? Então agora vamos colocar Zeus. Mas é Zeus. Então, ó, 3, 2, 1, pô. Olha que bonitão. Olha que bonitinho. Mano, ele é muito da hora, velho. Ele é muito da hora. Ele tem um brincão. Para, Alex. Já tá bom, Alex. Ai, calma. Pera, deixa eu colocar aqui os dragões treat. Oi. Não é nada. Ô, sai de baixo aí do negócio. Ô, gente, eu vou precisar que alguém faça orb lá pra mim. Alguém pode ir fazendo? Deixa eu ver. Nossa, eu tenho um bom de orb aqui. Tá fazendo aí, orb? Beleza, me dá aí um pouco de... Eu vou precisar de duas orbs. Mas virem, cara, Zeus. Ó, vamos deixar ele aqui embaixo da árvore, né? Porque senão ele ia tomar dano. Fica na baú, Alex. Mas enfim, vem cá, fica parado. Nem com medo ele fica parado, meu Deus. Gente. Fica parando. Coloca pra dormir. Aí, beleza, beleza, beleza. Boa. Vamos lá, vamos lá, filho. Vamos comer, mano. Você tá no foco, ele é muito dintão, hein? Caramba, ele é bonito. Ó, calma. Aqui, 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 aqui. Ele cresceu, vamos ver? Vamos ver, vamos ver. Level 20 já. Chegou? Boa, boa, boa. Bebê ainda. Tá aqui, tá bebê ainda. E vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, baby. Aí, Adolescente. Adolescente, Adolescente. Ficou bonitão, hein? Ele tem uma papinha aí. Ele tem uma papinha embaixo. Sim, ele tem uma papinha embaixo. Mano, eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar aqui o Dragon Warby. Daí vocês aí... Aí, obrigado. Toma aqui, gente. Ó, eu vou dividir com vocês aqui pra poder ir. Toma aí, Alex, meio pack. Ó, o Gu pega aí meio pack. É, Alex, né? Mas tudo bem. Gu, eu tropei mais meio pack pra você aí. Olha, eu peguei. E agora vamos me ajudar aqui, porque é muita coisa, entendeu? A gente tem que chegar até o level 100, beleza? Vamos mais, tá? Aqui. Ô, filho. Vem cá, filho. Aqui. Beleza, follow. Cadê ele? Cadê? Venha pra cá. Ele tá aqui, tá aqui, ó. Beleza, vamos lá, gente. Nossa, Pedro, ele também não voa, Pedro. Ele voa, sim. Tá, por parar. Aqui, beleza. Pô, ó. É verdade, tem dois dragões que eu não voa, né? Sim. Ó, tá level 59 já, 60, 70. Eita bexiga. Tá bexiga. Tá bexiga. Aí, agora. Pera, tá acabando que já veio. Tá acabando que o meu também, beleza? 100, foi, beleza. Pode deixar eu guardar daí, gente, porque eu vou utilizar depois pra pegar o dragão híbrido, né? Mas, mano, olha esse dragão que bonito. Ai, meu Deus. Caramba. Ai, meu Deus, tô preso. Eu tava preso, tava preso. Beleza, vou sair. Ele é bonito, hein? Ele é rápido, hein? Rápido, rápido. Caraca, o valor que é bonito. Oi. Seu dragão tá aqui até agora. É, então, a gente precisa pegar mais uma orbe. Ô, banguela. Banguela dois. Mais uma orbezinha, mano, mas olha esse dragão que bonito. Ele parece ser um deus mesmo, né, velho? Cadê a gente? Olha isso, caraca. Eita, bicho, gostei, gostei. Mas, tudo bem, agora a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que pegar o DNA dele. Então, vamos pegar aqui o DNA orbe e vamos pegar o DNA dele. Vem cá, peguei. Peguei o DNA dele, peguei. Peguei o baroninho. Beleza. Agora, vamos pegar aqui a orbe e... Ai, meu Deus. Calma, peguei. Boa, boa. Tá, tudo bem. Aqui estão as duas orbes que a gente precisa, beleza? Qual é o negócio que a gente não tem? Aqui tem, aqui não tem. Beleza, vou colocar isso aqui. Mano, a gente tem muito dragão, meu Deus. Aqui, deixa eu trocar aqui, deixa eu trocar aqui. Mano, eu tenho três, seis, sete, oito, nove, dez dragões. Vou ter o nosso, o nosso, mas agora é o novo, entendeu? Porque é pouco dragão, né? Enquanto a gente vai lá fazer um dragão híbrido, eu vou deixar um dragão novo que eu peguei aqui, que eu achei muito interessante e eu achei ele bem bonito, que é o Fênix Azul, né? E quem quiser aí pode ficar com ele, tá? Fênix Azul. Ai, combina com a coisa que é toda azulzinha. Sim, Fênix Azul, que mano, é bonitão, hein? Bonitasse. Deixa eu ver se ele é de fogo ou de água. Ele é de água, ele é de água, ele é de água, beleza? Aqui, beleza. Olha, tem que ser de fogo, né? Fogo Azul, Fênix Azul. É, então, Fênix Azul, mano, é muito bonito esse dragão aqui. Eu vi lá no ninho, então eu vou deixar chocando aqui por enquanto. Agora, vamos fazer aqui o dragão híbrido. Antes da gente fazer os DNA, a gente precisa desses dois DNA aqui, entendeu? Pra gente pegar e colocar esse DNA num ovo, a gente precisa pegar os nossos minérios, entendeu? Pegar os minérioszinhos e meio que fazer o ovinho de ferro. E ele faz assim, ó, bem facilmente com três, quatro, cinco, seis ferros, entendeu? E assim a gente precisa fazer o ovo de ferro, meus queridos. E agora a gente vai pegar aqui o ovo pra gente transformar esse ovo num ovo híbrido. Então, vamos colocar aqui Ironwag e colocar os dois DNA, né? Então, Tô, Tô. Beleza, a gente vai começar a fazer o nosso. Não, são dois, são dois. Esse aqui são dois. Então, três, um, Storm Furry Egg. Eita bexiga, mano, eita bexiga. E ele faz aqui? Deixa eu ver se ele faz aqui. Não é aqui, tem que colocar na máquina. E ele faz o de água também, hein? Ele tem que fazer no de água também. Caraca, então, ó, gente, é o seguinte. A gente vai esperar o Fênix Azul e o Storm Furry ficar chocado pra gente voltar e mostrar pra vocês, belezinha? Então, vamos... Ah, na verdade, a gente tem que chocar aqui, né? Não, é aqui? Ah, é aqui, é verdade. Ah, eu falei. É porque eu tinha confundido, eu achei que era pegar primeiro e depois fazer aqui, entendeu? Nossa, olha o que ele faz. Sim, sim, sim. Olha o som de fogo? Aham, aham. Mano, e depois a gente vai pegar essa marreta aqui em cima, ó, pow, e quebrar o ovo pra ele nascer, entendeu? É muito da hora, velho. É muito bem feito. Ah, tem foguinho embaixo, não tinha percebido isso antes. Tem foguinho embaixo, ó, tá vendo? Ah, verdade. Mano, muito louco, muito louco. Mas, bem, os dois dragões já estão ficando prontos aqui. E quando eles ficarem prontos, a gente volta, beleza? E mostra pra vocês ele, porque, mano, eles são muito bonitos, sérios. Enfim, gente, os dois ovos já ficaram prontos. A Fênix Azul e também o, é, meio que o... Oh, o Deus já ficou pronto. O Tommy Furry, né? E agora pra gente chocar ele, shift... Sai da frente, Alex? Sai da frente. Shift, botão direito. Pow! Ele bateu, entendeu? Que dá para eu não percebi isso, não. Você não tinha percebido isso antes? Não, é pior que o meu dragão foi ali, né? Mano, é então, seu dragão foi ali. Tá brincando, eu tô brincando. Mas também, ó, como a gente... Você quer deixar pra gente mostrar esse Blue... Blue Fênix no próximo episódio, Gustavo? Porque o Alex falou de presente pra você, então toma aí, ó. Aí você pode pensar num nome bem legalzinho, entendeu? Caramba, bonitão. Agora vamos aqui mostrar o Storm Furry, gente. Que é a fusão daquele dragão que eu mostrei pra vocês. Com o Fúria da Noite. Então, três, dois... O nome, que vai ser? Ah, o nome a gente decide na hora que ele vier o... Vene, pode ser. Ser menino ou menino, entendeu? Então, três, dois, três, um e... Pou! É macho. Macho. Banguela o quê? Tem que ser banguela alguma coisa, é pra seguir a lógica. Banguela Zeus? Acho que tem que ser, né? Não, você combina, mas pode ser. Banguela... Banguela Trovão, o que vocês acham? Ou Poseidon, mas Poseidon é dos mares. É, então, Poseidon dos mares. Banguela Trovão, o que vocês acham? Banguela Tempestade, pode ser, hein? Eu vou falar o... Não, mas eu acho que Tempestade fica meio... Eu acho que eu esqueci. Eu acho que fica meio... Odin... Banguela Odin, pode ser, hein? Odin é bom. Odin, beleza, vai. Três, dois, um e... Pou! Storm Furry. Caramba! Mano, ele é muito bonito. Ó, tem... Tem um DJ? Eu tenho Dragon Tree aqui, eu tenho 30. Eu tenho nove, só. É, meio que montar nele. É, também tem nove aqui, guardado. Aqui, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, ficou docente. Olha, que bonito, mano. Olha, é bonitão, hein? Não quero falar nada pra vocês, não, mas não. Não, não, não. A professora da noite mais bonita que tem. Ah, ele é quase todo branco. Sim, sim, sim. Ele é todo brancão, com os olhos azuis claros, né? Aqui, ó. Olha que bonito, gente. Vamos ver se ele é rápido. Bota nele, bota nele. Vamos montar, vamos montar. Eita, bixiga. Voa. Mano, vamos voar, vamos voar. Vamos ver se ele é rápido. E aí, aí? Ou ele tem meio que uma sainha ali em cima da cauda. Eita, ele é rápido, hein? Mano, ele é rápido. Mas não é igual o Shadow Furry, não. Ah, não, mas... É que Shadow Furry tá no meu 100, né? É uma coisa difícil também, ó. Aquele dragão da escuridão aqui pra sair. Uma coisa que se tem, os outros não tem, hein? Esse aqui tem o lança-chamas. Os outros não tem. Ah, os outros não tem nada. É, os outros só tem esse poder aqui, ó. É verdade, o meu notinho, o meu notinho. Mano, olha... Mostra pro Alex como é que é esse poder. Vem cá, Alex, deixa eu te mostrar qual que é o poder. Pra que você quer testar? Não, não, não. Não, ele só quer te mostrar. Eu só quero mostrar o poder pra você, ó. Aí, errei. Calma. Ah, fica aí vivo. Boa. Ó, é dois e vinte? Não, eu fiquei morto. Eu fiquei morto. Vem cá, Gu. Fiquei morto, vai lá. Mostra pra Alex. Vai, Pedrão, vai, Pedrão, vai, Pedrão. Pega aí. Você correu, ele é muito longo. Vai, Pedrão. Taca fogo, taca fogo, taca fogo. Olha, Alex, tem que me ajudar, né? Tô ajudando aqui, ó. Não, eu tô ajudando também. Tô dando apoio moral pra você e eu taca fogo com você. Eu nem preciso me ajudar aqui. Eu te ajudei com... Eu tô ajudando. Apoio moral pra você. Volta aqui, Gu. Volta aqui. Ai, Pedro! Oi! Ai, qual é a mão aí? Vem cá. Taca, 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 taca. Mano, é muito difícil. Vai, Pedrão, você tá atacando sua própria dragão, Pedrão. Tá atacando ele! Ai, Pedrão! Eu tô acolhendo. Sai, Pedrão! Eu acho que eu sou de morrer. Nossa! Ai, meu Deus! Moral. Ele não morre, não? Ele não morre! Ele tá vivo, até agora? Mano, não morre. Ou... Ai, come, 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 come. Vai embora. Sai, 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 sai. Vai embora, vai embora, vai embora. Mãe, não morre! Ai! Eu acho que eu faço trabalho pra você, Pedrão. Mano! Volta aqui, Gu. Tá, Alex, você para. Eu acho que eu faço trabalho pra você, Pedrão. Tá, Alex, você para. Eu acho que eu faço trabalho pra você, Pedrão. Vai, agora... Aí, agora foi. Agora foi também. Mas pra que eu? Pra que eu? Vem cá. Vou. Toma. Nossa, eu acho que eu acho de primeiro. Não, bem feita, galera. Eu vou destruir esse dragão, você e agora? Mas tá aqui o Storm Furry, cara. Que é meio que um Storm, vamos dizer, Furia da Noite deus, né, meus queridos? Olha que bonitão que ele é. E ele é o segundo dragão mais bonito. Porque primeiro vem ainda o Vanguela. O da escuridão. Ai, gente, mas ele é muito bonito, cara. A escuridão. Ele é muito bonito. Mas, Pedro, coloca o Shadow Fur. Shadow Fur. Meu amigo, não tem como. Não, o meu... É o osso do Joré, né, gente? Vem cá, Shadow Furry, vem cá. É o mais bonito de todos, gente. Olha isso. Um do lado do outro aqui. Quem que vocês há, gente? Quem que vocês há? Qual que é o mais bonito? Ah, não. É o da escuridão, não dá, não. Gente, o da... Nossa, mas os dois... Olha as asas dele, Pedro. Não, mas olha a cauda do outro. Olha a cauda do outro. Não, olha a cauda desse também. Não, olha a cauda do Storm Furry. Muito bonita, cara. Mano, vou te falar... Aí os dois tem batada, hein. Olha, isso aqui é mó fininho, mas isso aqui é mó grandão, essa dele? É, então. Esse ali é mó grandão, não tem mais asas, mano. Muito lindo. Olha, primeiro fica esse, e segundo fica esse aqui. Eu também acho, eu acho que é mó grandão. Aí tem a terceira, vem o da água. Mano, o da água é bonito também, o da água é muito bonito também. Mas, enfim, gente, comenta aí qual que é a sua opinião, qual pra você é o mais bonito, beleza? Estão os dois aqui, mas é isso. Já cheguei aqui do Quick Pro, né? Mas é isso, gente. Ó, se você gostou do vídeo, deixa muito like no próximo episódio, iremos mostrar tudo o que a gente fez na série, mais alguns dragões novos, entendeu? Então fica até amanhã pra você ver o último episódio, mas lembrando que quando uma série acaba, outra inicia. Então não perca um canal, entendeu? Que vai ter série nova aí no canal, belezinha? Até amanhã. Valeu, falou, foi pra caramba, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.